Depois de ver este vídeo, veja o vídeo Bebê Ribboni que parece de verdade. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. E também depois veja a playlist do curso completo, gratuito, pra você aprender a fazer a sua própria Bebê Ribboni e ganhar seu próprio dinheiro. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Olá, meninos e meninas. Hoje eu vou ensinar a fazer um bebezinho de feltro, porque esse bebezinho é pra mim fazer um trabalho com uma parceira aqui do canal, uma nova parceira, uma blogueira, que a gente vai fazer outro DIY. Mas eu preciso primeiro ensinar a bonequinha pra depois fazer... Vocês vão ver no vídeo do Faça Você Mesmo. Essa bebezinha, olha só, você tem que marcar, cortar duas vezes essa daqui. Cortar a mãozinha duas vezes. É... Essa daqui, essa... Esse aqui é uma manga. Então a manga é aqui, porque eu... Isso aqui também você vai cortar duas vezes. Isso aqui é... Duas vezes também. Duas vezes não, quatro vezes. Quatro vezes isso aqui. Quatro vezes a mãozinha com o feltro creme, né? Ou de pele. Duas vezes a cabecinha. Duas vezes desse feltro marrom. Duas vezes o cabelo. Duas vezes não, uma vez o cabelo. E o cabelo de trás. Aqui, a chupetinha que eu fiz lilás, você pode escolher roxo, rosa, o que você quiser. Eu preferi esse aqui. A chupetinha é lilás. Um babadozinho. Isso aqui é do pezinho. Você corta duas vezes, tá? E esse daqui é um molde que vai estar lá no blog pra você, tá? Porque esse aqui do pezinho é pra colocar aqui, ó. Nesse pezinho aqui, tá? Nessa marcação aqui. Então, o que eu vou fazer é recortar e costurar. A mesma costura que eu já ensinei no unicórnio, como faça você mesmo no unicórnio. E também um urso de marronzinho, dessa cor aqui que eu ensinei. A costura é a mesma. Mas, eu vou virar, tá? Eu vou virar o corpinho. Vou deixar um buraco aqui assim. Pra virar o corpinho. Porque eu vou costurar do jeito que eu ensinei a fazer o unicórnio. Veja o unicórnio. Como fazer o unicórnio. E veja o vídeo todo. Não veja só a costura, não. Porque me ajuda muito. Porque assim vocês me ajudam muito a fazer muito mais vídeos. E outros sorteios. Veja o vídeo até o final. Pra que eu possa fazer sempre um sorteio aqui no canal pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.